236 no desenvolvimento de x mais y elevado a mil qual o centésimo termo se o desenvolvimento foi for feito em potências de expoentes decrescentes de x então é o desenvolvimento normal que você faz né então vamos vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui o primeiro termo o primeiro termo vai ser mil sobre zero e isso vezes x elevado a mil isso aqui é o primeiro termo mais segundo termo 1.000 sobre 1 vezes x elevado a 999 vezes y colocação mais 1 1.000 sobre 2 vezes x elevado a 998 vezes y ao quadrado e assim por diante então você vai ter aqui ó mil sobre zero vai ser o primeiro termo mil sobre 1 vai ser segundo termo mil sobre 2 vai ser o terceiro termo e assim por diante certo então você percebe que o primeiro termo ele começa ali vamos pensar assim com 0 o segundo termo com 1 o terceiro termo com 2 então quando a gente chegar no centésimo termo ele não vai ser sem vai ser menos 1 sem menos 1 então vai ser que o o centésimo termo o centésimo termo o centésimo termo vai ser mil sobre 99 que é o centésimo né sem menos 1 o segundo termo 2 menos 1 que dá 1 terceiro termo 3 menos 1 que dá 2 e assim por diante então o centésimo termo vai ser sem menos 1 que dá 99 então aqui vai ficar x elevado a 100 menos 100 menos 99 vai dar quanto vai dar 900 e 1 vezes y elevado a 99 então esse aqui é o centésimo termo e e e